O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Foi aprovado na sessão do dia 21 de dezembro na Câmara de Vereadores de Itapes o projeto para a doação de três terrenos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Durante a sessão, os vereadores destacaram a importância da entidade para a cidade e a contribuição que é dada às pessoas que lutam contra o câncer. Os terrenos estão localizados no Balneário Rebelo, próximo à sede da IAPT na Rua Mauá. Agora, os vereadores devem gestionar para a conquista de verbas para a construção da sede.